Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto que tem trabalhado bastante aí nos últimos dias, nas últimas 24 horas, muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagos. Alfredo Neto, você começa destacando o que nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, tá um verdadeiro caos o trânsito em Três Lagos, não é por falta de sinalização, não é por falta de orientação ou de empenho do Departamento de Trânsito, mas sim por conta da irresponsabilidade de vários motoristas. Infelizmente, vários acidentes de trânsito e ontem tivemos um que quase terminou de forma fatal. Felizmente, por milagre, esse motociclista foi socorrido com vida após ele sofrer um grave acidente ali no bairro Alto da Boa Vista. Por volta de 16h55, quase 17h, o SAMU e os agentes municipais de trânsito foram chamados para comparecer ali no cruzamento da rua Pedro Arantes com a rua Egide Tomé, onde um motociclista teria sofrido um acidente e estaria em estado gravíssimo. No local, os militares da Polícia Militar e também o Socorro do SAMU e os agentes municipais de trânsito precisaram se unirem para poder fazer os socorros ali nessa vítima, que estaria em estado grave após bater com a cabeça no para-choque de uma picape. Ana, as imagens que conseguimos do acidente mostram a dimensão da gravidade do caso. O motociclista que estava em uma moto NXR Bross 160 fazia o sentido do bairro centro pela rua Egide Tomé. Rua Egide Tomé que é preferencial em boa parte dela e apenas em alguns cruzamentos ela deixa de ser preferencial e vira e para, vira e pare, perdão, como ali naquele local, aonde era pare para o motociclista. O motociclista não conseguiu parar, viu que iria sofrer um acidente e jogou a motocicleta no chão para evitar a colisão. Não conseguindo, acabou batendo com a cabeça contra o para-choque traseiro da caminhonete Hilux, que fazia o sentido inverso ali e acabou atravessando a frente dessa motocicleta pela rua Pedro Arantes. O motociclista sofreu traumatismo crâniano... ...